Graças e Pai da Paz Jesus Cristo Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever Compartilhar com seus amigos Dar um toque no sininho do canal no Youtube Professor Psíquico e Dago Carlos Alves A nossa mensagem de hoje já fica em 1ª Testamento de Ciência Capítulo 4, versículo 3 Que diz, Glória a Deus Porque essa é a vontade de Deus A vossa santificação Que vos abstenhais Da prostituição Glória a Deus, aleluia Embora vivesse em uma sociedade Onde o pecado Sexual era comum E aceitável Os apóstolos não Transigiam com a verdade E a santidade de Deus Não rebaixaram os padrões Morais Para acomodá-lo às ideias E tendências daquela sociedade Sempre que se desapareceram Com baixos padrões morais Em algumas igrejas Repreendiam e procuraram oprimi-los Corrigi-los Considerando padrões A baixa moralidade Que prevalece Aleluia Em nossos dias Precisamos de dirigentes Aleluia De tipos dos apóstolos Para conclamar a igreja A obedecer aos padrões divinos De retidão Então vamos fugir Da aparência do mal De toda a lascivia De toda a imoralidade Que o Senhor Venha nos dar força Até a vinda Glória a Deus do Senhor Jesus Cristo Vamos estar na palavra Santificado E separar Aleluia Jejuar Orar Estarmos em comunhão Até a vinda do Senhor Jesus Cristo Se você ainda aceitou Jesus Cristo Como seu único E suficiente Salvador Faça ainda hoje Porque só Ele é o caminho A verdade e a vida E ninguém vai ao Pai Se não for por Ele Que o Senhor venha trazer cura No seu lar Transformação Libertação Renovo Que haja Liberdade dos cativos Da prisão Cura dos enfermos Que o Senhor venha te abençoar Neste dia Abundantemente Em nome de Jesus Que a graça seja com todos Amém E glória a Deus